Quem é o ninja mascarado que aparece na promo do próximo episódio? Ele tá lá com duas foices. Nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês as alternativas e quem eu acho que realmente é. E esse vídeo é patrocinado por World of Warships, um jogo animal pra computador. World of Warships é um jogo de guerra naval, onde você controla os incríveis barcos que já existiram durante as guerras mundiais. São mais de 300 barcos altamente detalhados e realistas. O jogo possui efeitos climáticos, personalização dos navios de guerra, upgrades dos barcos e eventos ou missões novas frequentemente. Existem diversas classes de barcos no jogo, como por exemplo os contra-torpedeiros, os mais rápidos e ágeis navios no jogo. Tem os encoraçados, que são os barcos mais resistentes, que aguentam vários ataques. Tem os cruzadores, que são excelentes pra fazer manobra e escapar dos torpedos do inimigo. Tem os porta-aviões, onde você controla aviões pra soltar bomba geral nos seus inimigos. Se você procura um jogo de guerra com explosões, adrenalina e estratégia, cara, esse é o jogo pra você. Você tem torpedo, metralhador antiaérea, bala de penetração, cortina de fumaça em alto mar pra você se esconder ou fazer uma emboscada pro seu inimigo. Você pode destruir os motores do barco do inimigo, e até mesmo deixar o navio inimigo em chamas. E também, claro, controlar aviões pra explodir os inimigos. E não para por aí, porque o jogo tá trazendo em breve os submarinos. Você vai poder matar os seus inimigos sem que eles te vejam. Tipo que nem o ninja, que nem o cara aqui desse vídeo. Faz o download aí no primeiro link da descrição, galera. E coloca o código promocional que você tá vendo aí na tela. READY FOR BATTLE 2020. Porque fazendo isso, você vai ganhar 700 dobrões, 7 dias de conta premium, mais 1 milhão de créditos, e o barco USS Charleston, com camuflagem da bandeira dos Estados Unidos, e também o barco premium japonês Ishizuchi. Mas tudo isso só se você baixar no link da descrição e usar o código da tela, tá? São vários brindes pra você começar o jogo com o pé direito, se divertir e relaxar em casa seguro, e sem ver o tempo passando jogando World of War Chips com seus amigos. Mas voltando agora para o ninja de The Walking Dead. Seria um novo personagem que a gente nunca conheceu? É possível. Isso porque a Angela Kang, a produtora de The Walking Dead, já disse que na décima temporada, a gente ia conhecer novos personagens bem espetaculares. Então, essa possibilidade não está descartada. Mas, se fosse mesmo um novo personagem, pensa comigo. Por que se preocupar tanto em cobrir ele ou ela aí inteiro? Aliás, dá pra ver que as roupas são bem largas, então não dá nem pra saber se é um cara ou uma mulher. E não dá nem pra saber o tom de pele ou o cor dos olhos. Ou seja, pra que se incomodar tanto e esconder tudo, se a gente nem conhece a pessoa por trás da máscara? Seria como se o Homem-Aranha, toda hora que ele parasse, ele tirasse a máscara. Tipo assim, pra que você está usando a máscara? Nem usa, se não é pra esconder identidade. Fora que a série já criou personagens bem legais que não existem nos quadrinhos. Tipo o Daryl Dixon, ele não existe nos quadrinhos, exclusivo da série de TV. Mas, e se for um personagem esquecido faz muito tempo? Um personagem que a gente achou que estava morto? Sim, galera, tô falando do filho do Morgan, o Dwayne. Como assim, Lucas, o Dwayne morreu? O Morgan falou, sim. Mas vamos lembrar de algumas coisinhas aí, né? Primeiro, que o Morgan tava muito louco quando falou isso. Pode ser que ele achou que viu isso em uma alucinação. Pode ser que ele tenha alucinado tudo isso. Não foi bem o que aconteceu. Pode ser que o Dwayne nunca foi mordido e simplesmente abandonou o pai por ele estar ficando louco. E o Morgan tava tão louco que até hoje nem sabe o que aconteceu. Porque pensa aqui comigo. Quando o Dwayne apareceu, lá na primeira temporada, ele tinha ali... Vai, vamos chutar aqui uns 11, 12 anos. Vai, entre 10 e 12 anos. Dentro da história, ao julgar pela idade da Judith ali, né? Se passaram 10 anos. Então, hoje, Dwayne teria alguma coisa ali entre 20 e 22 anos. Mais ou menos, né? A estatura de homem de 22 anos que esse ninja aí tem, não é isso, não? E aí você vai me perguntar, só por isso você acha que é ele, Lucas? Não, galera. Tem mais duas coisas. Uma mais pesada do que a outra. Se liga. Primeiro, pela semelhança, quando o Morgan retorna pra série. Olha se a roupa não lembra bastante uma da outra. Não são roupas iguais, obviamente. Mas a ideia da roupa, ou seja, o esquema tático aí, é o mesmo. O rosto protegendo todo, né? Nariz, olhos, luvas, tudo isso. E tem também a questão de um momento bem icônico nos quadrinhos. Que lá nos quadrinhos, mais ou menos, neste mesmo momento, acontece uma cena, assim, muito chocante, muito emocionante. Que é quando a Michonne chega no Império. Lá onde o Eudine tá indo, né? Tem um quadro com fotos de pessoas perdidas. E aí tem essa foto aqui da Michonne. E tá escrito, você viu minha mãe? A Michonne? Ou seja, a filha da Michonne, que ela achou que estava morta faz tempo, estava, na verdade, viva. Estava morando no Império. E aí elas se reencontram. Um baita de um momento lindo e emocionante. Porque, assim, presta atenção, hein? A filha que ela achou que estava morta, desde o princípio do Apocalipse Zumbi, na verdade, estava viva. E elas se reencontram no Império. Se a gente parar pra pensar, quem na série se encaixa pra, assim, adaptar essa história? Vamos dizer assim, ninguém. Porque, assim, todos os filhos da Carol estão mortos. A gente viu todos morrendo. Carlinhos já era. Michonne tá fora da série. Vai voltar só nos filmes e isso se voltar. Então, pode ser que eles tenham adaptado essa história aí pro filho do Morgan, que tá lá em Fear the Walking Dead. Afinal de contas, como eu disse, a gente nunca viu, de fato, o filho do Morgan morrer. E aí você já vai falar assim pra mim, Romário. Por que não o Morgan em pessoa? Calma que eu já explico. Bom, primeiro porque o Morgan, como eu já disse, né? Tá lá na série derivada de The Walking Dead. É a Fear the Walking Dead. E ele termina a quinta temporada lá em Fear the Walking Dead com uma baita indicação... Agora que eu percebi que eu tô gravando de óculos, galera. Que loucura. Voltando. Termina lá a quinta temporada com uma baita indicação de que ele iria morrer. E lançou o trailer da sexta temporada e realmente parece que o Morgan vai morrer por lá mesmo, hein, galera. Fora que Fear the Walking Dead não teve ainda esse salto temporal que The Walking Dead teve, que fez a Júrit crescer aí. Salto temporal de seis ou oito anos. Então, meio que a história tá se passando no passado lá. Fora que no show a gente já tem a filha e o filho do Rick Grimes. E também o filho do Glenn, que tá chegando junto com a Maggie no próximo episódio. Então o filho do Morgan se juntando a eles ia ser bem legal. Porque ia ser como se fosse, assim, a nova geração, né? A geração dos primeiros personagens ali. A próxima geração dos primeiros personagens ali conseguindo seguir vivos, né? Seguindo o legado dos pais. Muita gente também acha que pode ser a Maggie. E eu discordo. Tudo bem que a Angela Kang disse que o retorno da Maggie seria triunfal. Mas acho que não é triunfal nesse jeito, não. Acho que é triunfal lá chegando com o Mega Exército. Talvez com uma Mega Metralhadora, uma Gatling Gun. Ou até um Lança Míssel. Ou alguma coisa assim pra ajudar eles a acabarem com a Mega Horda. Ou, o que é bem provável também, e envolve a Maggie, é ser um batedor. Ou seja, alguém de um exército, de um grupo, que vai na frente desse grupo, desse exército. Pra ver como que tá a situação do inimigo. E volta pra avisar pro grupo. E aí pode ser alguém ou do Império, que o Eugene tava conversando com o Império. Ou pode ser alguém do grupo onde a Maggie está aqui. Eu acho que é o Império também. Tipo essas duas gêmeas aqui que estão com a George. Elas parecem ter treinamento militar. Afinal, acompanham a George, que na verdade eu acho que é a Pamela Milton, né? Pra cima e pra baixo. O tipo físico combina bastante. E eu acho que é bem provável. Muita gente também achou que poderia ser o Mercer. Justamente por ele ser do Império. E também pelas armas, assim, que, né? São parecidas. Lá o Ninja usa umas foices. Ele usa duas machadinhas aí. Mas é parecido, né? Só que acontece que o Mercer é um cara gigantesco. Que fizeram dele sendo interpretado pelo The Rock, de tão grande que ele é nos quadrinhos. Não tem nada a ver esse personagem ser representado por um ator tão magrinho, assim, que não comeu arroz e feijão, né? Tem também a especulação de ser a Connie. Mas aí não faz sentido nenhum, né, galera? De onde que ela iria desenvolver essas habilidades ninjas aí em tão pouco tempo? Sei lá, em uma semana, duas semanas, ela virou uma ninja? Onde tem esse treinamento aí que eu quero? Outra coisa, né? Onde que ele ia conseguir esse equipamento tático todo? Foi na loja de material de construção, 24 horas, ali da esquina? Não, né? Temos o retorno do Virgil também. Que, pra mim, é carta fora do baralho pra ser esse personagem aí. Porque, assim, a roupa não é nem um pouco parecida. O tipo físico é diferente. Ele já mostrou que não sabe lutar lá na ilha dele. E ele é meio medrosão. Então, eu acho que não é ele, não, hein? E, por fim, tem o Hit. Que é outra carta fora do baralho, pra mim. Muita gente pode achar que é ele. Mas ele não volta pra série, galera. Pela história, ele foi levado pelo povo do helicóptero. Então, se ele for voltar, ele vai voltar só nos filmes. E olhe lá. Porque ele foi levado pro mesmo lugar do Rick Grimes. Não faz sentido nenhum dele voltar agora. E você? Quem você acha que é? Pelo momento, não tem como a gente saber. São só especulações, né, galera? Mas essa teoria aí de ser o filho do Morgan, eu confesso que, olha, pra mim, ou é isso, ou é um personagem completamente novo. Não dá pra ser outra coisa. E você? Quem você acha que é? Deixa aí nos comentários. Eu leio todo mundo. Talvez eu não consiga responder. Mas que eu leio, eu leio. Tem outros vídeos aqui no canal pra você assistir. Nos vemos na próxima. E... Até a próxima. E aí 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 E aí